Oi galera, hoje vou mostrar um segredo. Vá no mercado. Pegue uma coca e massa. Pegue a casa mais próxima da igreja. E pegue a casa vermelha. Vai na privada. Depois na igreja. Depois escreva e dê isso. Vai no cofre. Abra o cofre e... Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar com Mbappé. 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 Mbappé.